Música 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 Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá, então se tá piscando já sabe, tá gravando Já tamo nós aqui dirigindo para viver Já vou começar o vídeo já Falando sobre preço de combustíveis, né Aqui ó Bandeira do Sul Esse posto aqui Dá uma olhada no preço Que tá aqui R$2,69 o etanol e R$4,19 a gasolina Por que que eu tô falando isso? Porque o meu vídeo tem repercutido aí Na cidade aí, né Muitas pessoas concordando comigo Donos de postos de gasolina entrando em contato comigo pelas redes sociais Reclamando que o meu vídeo não é justo Porque muitos repassaram os preços que não sei o que E aí ontem eu fiz uma postagem no Facebook Comparando os preços Do posto aqui de bandeira Com um posto de gasolina lá de posto de caudas E aí porque eles alegaram o seguinte Ah, porque não é tão simples assim a conta que você está fazendo A diferença de imposto não é só de 6% A diferença é maior E tal Aquele mimimi, aquela choradeira, né Aí eles pegaram E mandaram uma conta aí Uma tabela E pelo cálculo que eles me mostraram lá A diferença De preço De Minas pra São Paulo É de 23%, né Ou seja Minas Gerais é 23,5% mais caro Que São Paulo A questão dos impostos Então não é só os 6%, né Aí eu questionei Então por que que Bandeira do Sul que também é Minas É mais barato que posto de caudas Né, então alguma coisa tem de errado Durante anos a população de postos de caudas Falou em cartel, né Que são os empresários que combinam preço Então Alguma coisa tem de errado Certo não tá A realidade é essa Então eu tô trazendo Prestando serviço pra uma empresa Todo dia eu venho trazer e buscar Um funcionário aqui da empresa Aqui na Em Bandeira do Sul E ontem eu me deparei com esse preço aí Aí tirei foto da placa Tirei foto de uma De um posto de gasolina De posto de caudas E fiz a comparação no Facebook E aí o pessoal tá bravo Os donos de posto de gasolina Tá tudo bravo comigo Mas meu irmão Não quer ficar bravo Baixa o preço Para de ficar combinando preço entre vocês Aí eu fiquei sabendo Que o posto estádio baixou o preço O posto Gasparzinho baixou o preço O posto Pampa Baixou o preço Porém Os preços que foram baixados Ainda não tá satisfatório Ai tá Mas aí tem a diferença Que é Um posto é com bandeira Outro posto é sem bandeira Aí tem a qualidade Né Olha outro posto Que tá barato aqui É esse posto aqui O posto da pamonha R$4,17 a gasolina E R$2,57 o etanol Então pessoal É Esse aqui também é posto sem bandeira Aí a gente chega A seguinte conclusão Porque bandeira O posto com bandeira Não faz Com que Garanta a qualidade Do Do combustível Você vai me desculpar Mas não faz Até porque Numa das postagens aí Teve uma pessoa Que acabou denunciando Aí falando que Um dos postos aqui de posto Recebe gasolina Atuterada Não sei o que E é um posto de bandeira Não Posto que tem uma marca Lá Posto de bandeira O que que é Marca BR Tem uns que é marca Shell Né Tem outros que é marca Taurus Então E tem as marcas São marcas famosas Né BR Shell Marca famosíssima Então Essa que é a alegação Que se é um posto Com bandeira Famosa Você não 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 corre isso De comprar Gasolina Atuterada Mas vai saber Né Hoje em dia Meu irmão Depois que a gente descobriu Que o povo tem A capacidade De colocar Água oxigenada No leite Você imagina E o combustível Né Mas beleza Não vamos questionar Essa Essa posição aí Então o que que acontece Eles Estão alegando isso Ah é posto Uma beleza Então quer dizer Nós consumidores Somos obrigados A pagar mais caro Na gasolina No etanol Porque o posto É de bandeira O posto é com bandeira O posto é BR O posto é Shell Quem paga isso Somos nós Por que? Porque ele Ele compra a gasolina E repassa Né A gente sabe Que muitos postos Shell BR São reformados Tanto pela Shell Quanto pela BR Né Ele vai Chega num posto Lá o cara compra o posto Eles vão lá Reforma Parcela pro cara O cara vai pagando Então como o cara Tá pagando a parcela Da bandeira Ele não tem como Vender O combustível O mesmo preço Que o outro De um posto Por exemplo Que não tem bandeira Então quem que paga Essa bandeira É o consumidor Porque ele repassa O valor Pro consumidor Entendeu? A refinaria Reformou o posto Você acha que a refinaria Vai vender Pro dono do posto O mesmo valor Que ele vende Pra um Uma outra Um outro posto Que já tá reformado Não Lógico que não Então quem paga A reforma do posto A bandeira É o consumidor Porque acaba pagando Mais caro Né Com a certeza De que o combustível É de qualidade Entendeu? Então cara É assim A gente sabe Que tem Pessoas honestas Em todos os meios Tem os honestos E tem os malandros Né Eu não quis acusar Ninguém Que teve um dono De posto Que falou Ah Você tá falando Que a gente é ladrão Que a gente é isso Que a gente é aquilo Que a gente é bandido Não Eu não falei Nada disso no vídeo Não falei Que você é bandido Nem dono de posto É bandido Apenas falei Que os consumidores Estão cansados Que isso Que vocês estão fazendo Não tapa na cara Do consumidor Então é a hora Do basta Entendeu? Mas É O bom Não é que deu Uma repercussão Tá Muitas pessoas Compartilharam o vídeo O vídeo Em 24 horas Que tava no ar O vídeo Já estava Com mais De 1400 Visualizações Né O vídeo No Youtube Eu coloquei Um trechinho Aquele trechinho Que eu fiquei Mais nervoso Eu coloquei No Facebook Pra chamar atenção Houve muitos Compartilhamentos No Facebook Muitas visualizações Muitas pessoas Viram As postagens Que eu fiz ontem No Facebook Comparando O preço Do posto de gasolina De pós Com o posto de bandeira Também deu muita visualização Muito compartilhamento Então o pessoal Tá engajado Em Em discutir Essa questão Porque já faz Muito tempo Que a população De postos de caudas Reclama Dos preços abusivos Dos postos de gasolina E a gente vê Que o PROCON O Ministério Público Não faz nada Né O PROCON É subordinado Direto A prefeitura De postos Né Tá ligado Lá O secretário De governo O secretário De governo Que cuida Da direção Do PROCON Então a gente Sabe Que Eles não estão Fazendo nada Porque a gente Nunca viu uma ação Ah hoje Nós vamos fiscalizar Os postos de gasolina Eles dizem que isso É um trabalho Do PROCON Estadual O PROCON Estadual É ligado Ao Ministério Público De Minas Gerais Né Então Nós estamos Engajados Pra resolver Esse problema Aí Tá Eu tô falando Em nome Em meu nome Que eu sou Consumidor Eu tenho esse Direito de questionar Eu sou Consumidor Certo Então eu tenho Todo o direito De questionar E tô falando Também Com autorização Da diretoria Né A gente tem Uma diretoria Na associação Com autorização Da diretoria Eu estou falando Também em nome Da associação De motoristas De aplicativo De postos de causas Tá Então É Nós vamos questionar E vamos até o fim Já houve uma redução Tá caindo o preço Então isso já é bom Tá Chegando na barreira Aqui Vamos ver Aqui Valnei Valnei e Renan Olha como é que funciona Aqui a barreira Melhor Presta atenção Eu sou do 20 buscar Olha o adesivo Ali Obrigado Viu Bom trabalho Viu aí Como é que é Que a gente passa Aqui não Só falar Que é do 20 Passa Isso é uma brincadeira Com o Valnei Com o Renan Então pessoal É isso aí Passamos na barreira Ali Agora eu vou chegar Ali no posto de gasolina Que eu fiz a comparação Ontem Vou mostrar pra vocês Que eles baixaram Ainda mais O preço Então estamos chegando Aqui no posto Tem um grupo Aqui no facebook Chamado Reclame aqui Posto de Caldas E eu postei Essa diferença De valores Entre bandeira do sul E posto de caldas Nesse grupo E aí o dono Desse posto Aqui reclamou Falou assim Ah tá divulgando A placa do meu posto Mas a placa É pública Tá um nome ali Então Aí hoje Já houve uma redução Eu postei Tava 2,99 O etanol Agora tá 2,87 E a gasolina Tava mais cara também Não me lembro Se era 4,59 Agora tá 4,47 Mas mesmo assim Ainda não tá bom não Viu Não tá bom não Porque tem posto aí O posto estádio E o posto Gasparzinho Lá na saída de posto Lá Do lado do shopping A João Pinheiro Tá 2,59 O etanol E a gasolina Se eu não me engano Tá Acho que é 4,49 Gasolina tá mais cara É muita coisa Pra guardar na cabeça Muito preço E eles tão Né Nessa reviravóia Volta aí Todo mundo revoltado As postagens Estão dando Muito compartilhamento E muita visualização Todo mundo Boicotando Indo lá Pro estado de São Paulo Pra divisa Pra poder Pagar mais barato Então eles tão Mexendo nos preços Estão se movimentando Isso é bom Né Aqui Esse posto Esse posto 2,99 O etanol E 4,39 A gasolina A gasolina Que tá mais barata Esse aqui 2,99 O etanol 4,39 O etanol De São Paulo Por causa de CMS A gente sabe Que tem uma diferença De CMS Agora o que não pode Aceitar É O valor Ser acima De 50 60% Mais caro Que São Paulo A gente sabe Que não é assim Que funciona Consumidor Não é otário Outra coisa Que o pessoal Tem reclamado Muito do preço É o preço Dos supermercados Tá O pessoal Tem reclamado Bastante Ah Porque depois Dessa crise Aí Essa pandemia E tal Os preços Subiu bastante Realmente Né O supermercado Também tá complicado Esse posto Aqui Outro posto Famoso Também Vamos ver Quanto é Que tá Aqui Olha lá 4,49 4,49 A gasolina 2,89 O etanol Tá caro Também Baixar Mais Pessoal Tem que Baixar Mais A diferença Ainda tá Grande Comparado Com São Paulo Muito Grande Né Mas é Isso aí Pessoal Pelo menos A gente Tá Movimentando A gente Tá Vendo Que Que Surtiu Algum Efeito E a gente Não vai Desistir Não A gente Vai continuar Pegando No pé Aí Todo dia Eu vou Fazer Um comparativo De uma Placa De posto Aqui De poços Com uma Placa De posto De outras De outras Cidades mineiras Né Também De Minas Gerais Tá bom Pessoal Pessoal Vou Deixar O link Tanto Na descrição Desse Vídeo Vou Tentar Colocar No card Aqui Também Não Sei Se Vai Dar Da postagem No facebook Onde Eu faço A comparação Quem quiser Ver É só Entrar Lá Ver Quantos Compartilhamentos Tem Ver A repercussão Lá Os comentários E é isso Aí Pessoal Que Deus Nos abençoe Lembrando Que a gente Tá Vivendo Uma pandemia Temos Que tomar Precauções E cuidados Aí Tá bom Muito obrigado Pra quem Acompanha O canal Pra quem Comenta Pra quem Tá sempre Aí É Assistindo Tá bom Deus abençoe A vida De vocês Nós Estamos juntos Se inscreve Aqui Ó Clica Nesse botãozinho Tem um botãozinho Vermelho Embaixo Você que não é inscrito Se inscreva Tá Ativa as notificações Aí Pra você Receber Novos vídeos E Tamo junto Aí Fique com Deus Que Deus Nos proteja E abençoe A vida De todos É nóis E aí Tchau 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 Tchau, tchau.